E nós seguimos com o noticiário do esporte. Desde o ano passado, as escolinhas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tiveram períodos de atividades suspensas, assim como precisaram se adaptar às restrições e proibições devido à pandemia do novo coronavírus. Mas apesar das dificuldades, a CEMEL ainda celebra algumas conquistas de atletas e treinadores. O integrante da equipe da CEMEL de Natação, NOA, com apenas 12 anos, foi campeão mineiro da categoria Infantil 1, nos 1.500 metros Nado Livre. Com o melhor tempo, a rotina de treinos garante bons resultados. Ela foi disputada online, então a gente fez a tiragem de tempo aqui mesmo na piscina. Eu consegui ficar em primeiro lugar no 1.500, fiquei em segundo lugar em duas provas e, se não me engano, em terceiro lugar. O treino acontece de segunda até sábado. Sábado, às vezes, tem treino de manhã, mas esse sábado não teve. Eu chego aqui mais ou menos 1h30, arrumo o material, preparo a minha raia, pulo na piscina, começo duas horas o treino e acaba mais ou menos umas 3h30, às vezes 4h. O próximo objetivo é o Campeonato Brasileiro de Natação. O desejo é conquistar um pódio e o atleta já está ansioso para competir. Essa semana o treino vai ser muito pesado, por causa do brasileiro, tem que, nesse pouco tempo que tem, para treinar, tentar pegar o povo lá que é forte. Só de chegar na final já é um grande mérito, né? Ficar entre os melhores do Brasil vai ser uma boa competição. Destaque em sua categoria, Noé é orgulho do técnico que ressaltou o bom trabalho dele na última competição. Os treinos são essenciais para obter resultados favoráveis. O professor também destacou o trabalho da equipe SEMEL nas competições. Então, o Noé está trabalhando comigo agora desde 2020. Ele trabalhava com o professor Euler Andes, que fez um trabalho muito bom com ele. E ele começou em 2020 comigo para fazer esse trabalho, para a gente poder ter um aumento no nível de competições, que era, no caso, os campeonatos mineiros e brasileiros. Dentro da equipe nós temos vários resultados já há muitos anos. Já temos campeões brasileiros, já tivemos vários campeões mineiros. E o Noé, depois de uma temporada, a gente estava numa fase mais, como se diz, meio neutra, né? Que a gente até nem estava participando desse nível de competições. O Noé agora surgiu com todo esse resultado. Foi realmente assim, não vou dizer uma surpresa, tá? Porque a gente sabe do potencial que ele tem. Não só ele, como alguns atletas que nós temos aqui. Mas foi uma grande alegria, né? A gente poder voltar de novo num lugar que a gente já conquistou há muitos anos, né? Esse reconhecimento que nós temos com a federação e com vários outros clubes, né? Para o Campeonato Brasileiro de Natação, o trabalho continua intenso. O treinador está confiante que o atleta Semel será destaque na competição. E agora nós estamos indo para o brasileiro com força total. Ele está muito bem ranqueado no Brasil com esses tempos que ele fez, né? Eu acho que o Noé, ele tem aí um caminho longo a ser seguido na natação. Eu espero e rezo, né? Para poder continuar fazendo ele trilhar esse caminho. E manter sempre esse gosto, essa paixão que ele tem pela natação, né? Mas com certeza o Noé ainda tem um... Nós vamos ver falar muito dele ainda, com certeza. Nossos parabéns ao Noé e ao técnico Wagner pela conquista do título estadual e boa sorte na disputa do Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, que será disputado de 22 a 24 de julho em Belo Horizonte. Obrigado. Obrigado.